O que é, Roger? O que é, Roger? Hã? O que é, Naguinho? Vai, 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 dá uma olhada aqui, Naguinho. Esse é, Naguinho? Hã? Esse é? O que é esse? O que é? Isso é, 이제, isso é? Todos isso. Arran, irmão, meia tartar, vou pegar. E vai. Isso é, Paty? La 중요idade de você, o que é a tracking about? O que é? Estou aí, ficar bem para quê. O que é? O que vai mensar? Pai só estou! Tudo bem, está bem bom. Não infection Não, 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 não. Meu Deus. Oh risade, oh fofo. Come aqui, acéало,非常 queimente, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos... Tranome de комнаas, eu procedo para ir FREE, vamos! Deixa não o deyourder, não? Random ver o teu saco, centro com mudo, começa com a animação. Especны 100$. Tookова com uma animação. Vamos... JHome, eu estou過 нед Não, 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 não. Go! 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 O que? O que? Baba! Eu não posso tocar com dois. O que é? O que é, Baba? O que é? O que é? Obrigado! Doadem! Doadem!Dude! What is o que? Vine to her boy! What is o que? Cube! Opade o que sai? př sous-titraaya fortune-cela É que o o o o o o o o o em duas vezes por 12 anos de futebol naaa em que a mas não é já de algum dia venda já já é Ah, ah. Há aqui! Como se do? Oh, não? Você não decides me shoot? Não hetve! Não, eu não. Dodo. Ah, não? Vamos mudar? Ah, esse é? Ah, esse é seu razono para parar? Um, irmão! Esse é outro? Bom, isso é o exemplo? Não tem o por ela. Ah, você tem esse dele? Não, você tem obreado? um Ah, o boba! Porque ela está o c Tem, e ninguém? Ele nem está. Vые vexas take enough. Omu se trova mesmo? Olha oho, olha oho. Olha ou. Olha. Olha oho. Olha oho. Olha como o true. осa o. Eu também vou para mais sobre o que aconteceu! vamos lá! vamos! vamos lá! vamos lá! vamos lá!